Hoje é o penúltimo dia e está sendo uma experiência incrível conhecer grandes presenças ilustres. A Semana Integrada é uma a mais até mesmo para quem não é aluno. Nela você pode conhecer um gostinho antes de entrar na faculdade. Poder estar aqui ensinando uma nova forma de ver o mundo é gratificante. As profissões continuam em constante evolução. Ter oportunidade de estar lá aprendendo e evoluindo junto é fascinante. Até mesmo para quem está há anos no mercado. Na Semana Integrada não é só estudos, é também diversão. Obrigado. Obrigado.